A associação que a gente vai conhecer hoje surgiu há oito anos aqui no bairro da Ilha do Bispo como forma de tratar temas como violência e educação entre jovens e adolescentes. Hoje a associação oferece cursos, oficinas, esporte, lazer e prepara para o mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo ao Paraíba que dá certo, que está começando. A Associação do Brasil Ação Recreativa Cultural e Artística, a ARCA. O projeto funciona no bairro da Ilha do Bispo, em João Pessoa. Um trabalho que começou em 2007 por meio da iniciativa de um grupo de moradores da própria comunidade. Como é que acontece a inserção de crianças aqui e quais são as atividades que são ofertadas? Existem duas formas de inserção. Uma é através das buscas ativas que os educadores realizam nas famílias da comunidade, na comunidade da Ilha do Bispo, como também na comunidade circunvizinha. E a outra forma é a demanda espontânea, onde a gente faz divulgação através de carro de som, de redes sociais. E aí, essas mães trazem seus filhos para poder fazer a inserção no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é a ação maior que a instituição executa. São várias atividades, né? Isso, são várias atividades. O serviço tem no seu conjunto de atividades o futsal, o esporte de uma forma geral, futsal e vôlei, as ações socioeducativas, onde são trabalhadas com as crianças e também com os adolescentes, temáticas sociais, juventude, esporte e lazer, juventude e direitos humanos, juventude e o estatuto da criança e adolescente, juventude e família, juventude e comunidade e também a parte de letramento, onde entram as ações de contação de história, de produção textual, de leitura. Então, é outra ação que faz parte das atividades de uma forma geral. Também atuamos na parte de arte e cultura, com balé, banda marcial, teatro e dança. São ações que o serviço tem como oportunizar para essas crianças da comunidade. A Ilha do Bispo foi durante muito tempo um bairro muito violento, marcado por muitas tragédias e jovens envolvidos com drogas. De que forma a ARCA trabalha esse tema com os jovens que são atendidos aqui? A finalidade da ARCA veio justamente para contrapor essa realidade da comunidade, devido à violência e, mais especificamente, à inserção da juventude nesse meio violento. Então, a ARCA surgiu como uma proposta de visualizar esses jovens que estão, crianças, adolescentes e jovens, que estão na ociosidade e que a gente pudesse estar desenvolvendo ações com eles, de arte, cultura, teatro, dança, para que eles pudessem estar se afastando, distanciando cada vez mais dessa violência que vinha cercando. E vocês já perceberam essa mudança de comportamento nessas crianças? Sim, sim. Já temos alguns dados de crianças que entraram aqui pelo próprio contexto de vivência delas, de trazer essa violência para aqui para dentro, num relacionamento entre os seus amigos de turma, de coletivo. E a gente, ao longo de um processo educativo, um itinerante de mudança de comportamento a partir dos exemplos, e também da multiplicação pelos pares, onde outra criança, ela contribui na formação do seu parceiro, do seu amigo, e aí a gente já consegue visualizar uma mudança comportamental nessas crianças e adolescentes. A gente falou 120 crianças são atendidas aqui, mas jovens também. Existe um trabalho que ajuda a formar jovens para o mercado? Isso. Nós atuamos em quatro segmentos. Nós atuamos com crianças, até 12 anos, e atuamos com adolescentes de 12 até 17 anos e atuamos com a juventude a partir dessa idade, dos 18 anos. E aí nós temos ações para a faixa etária adolescente também, que são ações sócio-educativas, ela segue a mesma metodologia, só que é específica para esse público. E, a partir dos 16 anos, nós temos ações de inserção, de formação profissional e inserção no mercado de trabalho. A partir das nossas parcerias com as organizações, a Amazona, que é uma ONG, e a ESSOL também, que é uma ONG francesa, mas que está aqui localizada no Brasil, e com a parceria do Instituto Intersemente, a gente é parceiro, beneficiário, do projeto Rumo ao Futuro, que insere jovem na qualificação profissional e no mercado de trabalho. Então, assim, a nossa abrangência também vai acima dos 18 anos. E como é que a comunidade recebe todo esse trabalho? Assim, a gente percebe que há uma grande aceitação da comunidade, principalmente pela demanda espontânea que chega à nossa instituição. Então, assim, imediatamente, a gente, quando passa uma divulgação, seja em carro de som ou através de rede social, a gente tem um retorno imediato da comunidade, dando resposta à chamada que a gente fez. Atualmente, a gente está executando dois cursos profissionalizantes, através do projeto Rumo ao Futuro, em parceria com o Pronatec e a C10, da Prefeitura de João Pessoa, e que são os cursos de instalador encanador predial e o curso de inglês básico. O de instalador encanador executado pelo SENAI e o de inglês básico pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. A instituição oferece essas atividades para quem antes ficava na ociosidade. O balé é um dos destaques da associação. Eu fiz dez anos de balé, no Teatro Santa Rosa. Eu comecei com ele, ele gostou do meu trabalho e estou aqui até hoje. Como é que é o seu curso de balé? Como é que você recebe essas meninas? O que é que você tenta passar para elas? O que eu falo com elas é o importante da bailarina ter disciplina. Quem trabalha postura, disciplina, na sala de aula. Eu converso muito com elas que não é para ficar só na sala, e sim levar para casa a disciplina, a educação, o jeito da bailarina, como futuramente. Reclamo às vezes e brinco com ela, porque a bailarina tem que ter muita postura, tem que ser bem elegante. Você gosta desse trabalho? Gosto muito, muito desse trabalho. Gosto muito de trabalhar com criança. E como é que você vê hoje o trabalho da Arca aqui no bairro? Muito importante, porque elas vão para o colégio, umas que estudam de manhã, e vêm à tarde, e outras já tarde, que vêm de manhã. Eu acho bom, porque é um complemento, porque tem muitas crianças que falam ficar na rua, sem fazer nada, de tarde já vêm para cá. E as meninas fazem aulas de balé, e os meninos fazem aulas de esporte, informática, lazer. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero ser advogada e bailarina. Faço balé, esporte, atividade que eu mais gosto é o balé, porque ensina mais e eu quero ser bailarina quando eu crescer. E muitas delas têm o sonho de serem bailarinas profissionais e seguir em frente com essa carreira. Como é que você vê isso? Eu acho interessante e bonito nelas, né? Porque eu também falo muito com elas, já mostrei vídeos sobre a bailarina Ana Botafogo, para elas conhecerem. Elas gostaram muito. No desfile cívico, 7 de setembro, elas fizeram homenagem à bailarina Ana Botafogo. E elas gostam muito. E eu dou a maior força para elas. 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 No próximo bloco, como a associação tem trazido melhor perspectiva de vida para crianças e adolescentes. E os cursos que ajudam a entrar no mercado de trabalho. É já já, aqui no Paraíba, que dá certo. Música 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 Música